Bom dia, como é o nome da senhora? Meu nome é Leide. Dona Leide. Eu estou perguntando para as pessoas que passam pela Praça do Epaminondas o que elas acham daquela pedra colocada ali no meio da praça. Realmente está muito feio, né? É um descaso da nossa... da nossa... da nossa... de feitura. De ter sido destruído no centro da cidade, numa praça maravilhosa como essa. E está bem movimentada hoje, que é final de semana, né? Então, o que a senhora acha? Que a pedra está lá para tapar o buraco, para avisar quem passa? Acho que é para tapar o buraco, né? É para tapar o buraco? Eu acredito que sim. Tá bom, muito obrigado. Como é o nome da senhora? Leide. Dona Leide, a senhora autoriza o uso dessas imagens na internet? Sim, pode. Muito obrigado.